Chega de mentira, fazendo amor só pra me agradar Sei que não sente prazer, quando eu vou pra te abraçar Deita comigo e pensa em outro, me faz chorar e me tenta disfarçar Não sabe o tanto que eu sofro, com esse jeito frio de me amar Eu muitas vezes acordava, quando eu ia te beijar Você falava outro nome, e eu começava a chorar Eu tinha medo de perder você, por isso sofre acalado Se eu não te faço feliz, cada um vai pro seu lado Deixa eu sofrer aqui sozinho, sentindo a dor da solidão Se o meu amor não é bastante, para brigar no seu coração Eu vou soltar as suas asas, aonde você quiser voar Mas se tudo der errado, não vou deixar você lutar Mas se tudo der errado, não vou deixar você historic Minha rem ран Engjado Minha remira Minha remira Minha remira Minha remira Obrigado.